O meu amor eu dou, o que ele me pediu, o meu amor eu estou, o que ele decidiu. Você é metade dele, ele é metade de mim, não sei viver sem ele, ele não consegue mais viver sem mim. Não sei viver sem ele, ele não consegue mais viver sem mim. O meu amor me faz, o que é melhor pra mim, o meu amor me faz, o que faz falta em mim. Eu estou todinha dele, ele é metade de mim, vou me guardar pra ele, porque sei que ele vai cuidar de mim. Vou me guardar pra ele, porque sei que ele vai cuidar de mim. Pra ele eu sou o senhor, eu sou a diretriz, a rapariga que ele sempre quis, ele é o homem que me faz feliz. E assim, com ele eu vou vivendo assim, o nosso amor criou raiz e adentro de mim. E assim, com ele eu vou vivendo assim, o nosso amor criou raiz e adentro de mim. O meu amor me dá, o que sempre sonhei. O meu amor me dá, o meu amor me dá, o meu amor criou raiz e adentro de mim. E assim, com ele eu vou vivendo assim, o nosso amor criou raiz e adentro de mim. E assim, com ele eu vou vivendo assim, o nosso amor criou raiz e adentro de mim. Pra ele eu sou o senhor, eu sou a diretriz, a rapariga que ele sempre quis, ele é o homem que me faz feliz. Zácaro no Almoço, oferecimento Chevrolet, a sua melhor marca.